Eu tenho grande alegria dentro do meu coração É porque o meu Jesus me concedeu salvação Estou vivendo feliz porque eu fui libertado Jesus Cristo perdoou todos os meus pecados Agora eu vivo cantando louvando o meu grande Deus A graça do Espírito Santo o meu coração recebeu Já não ando mais nas trevas, estou caminhando na luz A minha alma foi lavada pelo sangue de Jesus Quando eu não tinha Jesus, o meu coração era triste Agora vivendo na graça, tristeza em mim não existe Não tenho medo de nada, pois Cristo está comigo Eu tenho toda certeza que ele é o meu maior amigo Vai ser um dia de glória Quando eu com ele encontrar Lindo sinos de alegria Quero com os anjos cantar Vou viver na santa luz Junto com meu salvador Naquela mansão celeste E sentir seu grande amor Como ovelha desgarrada Eu andava bem distante Do aprisco do Senhor Como um cego neste mundo Eu andava sem destino Era grande a minha dor Mas fui bem-aventurado Eu encontrei com Jesus O meu querido pastor Agora sinto alegria Eu tenho a santa paz E este tão grande amor Hoje também é o dia que ele pode te salvar Ele é o Senhor que te sara E hoje quer te libertar A sua alma tem sede E Jesus quer saciar Sei que há muitas ovelhas Resoladas e perdidas Neste mundo de horror Ouça um pastor chamando Pra curar suas feridas Retirar a sua dor Ele cuida a sua ovelha E com sua voz suave Ele a chama com amor Oh, porque ovelha triste E você não dá ouvidos A palavra é do Senhor Hoje também é o dia que ele pode te salvar Ele é o Senhor que te salvar Ele é o Senhor que te salvar E hoje quer te libertar A sua alma tem sede E Jesus quer saciar Você que vive sofrendo O Senhor está chamando Pra te dar a salvação Se alguém está com sede Venha a Jesus e beba Não demores meu irmão Bem-aventurado aquele Que é levado por Jesus Na primeira ressurreição Vai ter paz eternamente E não vai sofrer A grande tripulação Hoje também é o dia Que ele pode te salvar Ele é o Senhor que te sara E hoje quer te libertar A sua alma tem sede E Jesus quer saciar O grande dia está se aproximando O meu Senhor voltará em glória Todos que vivem sempre em santidade Vão consumar a sua vitória Pois as promessas de Jesus não falham Ele já foi preparar o lugar Por isso irmãos Fiquemos alertas Só esperando o Senhor voltar E como foi nos dias de Noé Assim será a vinda do Senhor O Evangelho está sendo pregado Mas muita gente não quer dar valor Foi quando Deus ordenou Foi quando Deus ordenou a Noé Para pregar ao povo pecador Enquanto eles se casam O meu Jesus também virá em glória O meu Jesus também virá em glória Vai será tarde para repender Os crentes vivem sempre nas igrejas Se revestindo do grande poder Enquanto o povo aproveita o mundo Os crentes esperam ir no céu viver Por isso irmãos O meu Jesus também virá em glória O coração está em festa, na presença do Senhor, que tem nos dado vitória, saúde e prosperidade, com nosso querido Jesus, nos dá muita felicidade. Jesus tem abençoado e alegrado nossas vidas, vão chegando aos pés de Cristo, almas que estão perdidas, as lutas tem sido bastante, com Jesus foram vencidas, o nosso Jesus tem escrito, muitos nomes no livro da vida. O Espírito Santo do Senhor, e o fogo pentecostal, está em nossos corações, com seu poder divinal. Para nos trazer a paz, no reino celestial, que sempre nos dá vitória, nesta luta contra o mal. Ao nosso querido Jesus, canto e nos de louvor, por sua infinita graça e pelo seu grande amor. Por esta rica salvação, agradeço ao meu Senhor, de todo o meu coração, meu amado Salvador. Lamentações e dores, a terra vai se ouvir. Todo o povo em desespero, sem saber pra onde ir, não se prepararam para poder sofrer, quando o meu Jesus em glória ressurgir. A terra vai tremer, os mortos vão ressuscitar, quando o som das trombetas na imensidão soar. Com milhares de seus anjos, o meu Senhor vai voltar, e a sua amada igreja vem buscar. Para subir com Jesus, precisa estar preparado, aguardando o momento para ser arrebatado. Os nossos corpos carnais, por Deus serão transformados, em um corpo celeste sem pecado. Em uma linda mansão, os crentes vão habitar, na namorada eterna que Jesus foi preparar. Serão todos como anjos, de alegria sem par, e eternamente ali vamos reinar. Vamos gozar lá no céu, as delícias do Senhor, todos que aqui na terra aceitaram o Salvador. E foram obedientes, na alegria e na dor, seguindo sempre o Mestre com amor. O Senhor Jesus perdoa toda a alma arrependida, para quem não se arrepende, no céu não terá guarida. Em um lago de fogo, que estas almas é destruídas, pois não foram escritas no livro da vida. Pois não foram escritas no livro da vida. Pois não foram escritas no livro da vida. Quem habitará o reino de Deus, quem vai morar no seu santo monte? É aqueles que andam em santidade, porque da bondade o Senhor é a fonte. E não guarda ódio no seu coração, nem deseja o mal ao seu semelhante. E ama o seu próximo como a si mesmo, para se salvar isto é muito importante. Adorar a Deus em espírito e verdade, no mundo de trevas cantando na luz. Retratando a todos com simplicidade, refalando sempre do amor de Jesus. Naquele dia que o anjo falou, para os galileus que ao céu olhavam. O mesmo Jesus que fiz-te subir, pra buscar os crentes um dia voltava. Viver na igreja com fidelidade, sempre confiante por onde trilha. Aquele que segue as pisadas do mestre, aqui neste mundo é uma luz que brilha. O poder imenso do nosso Jesus nos conduzirá para a salvação. E naquele dia, pela sua graça, nós sentaremos na bela ciã. E naquele dia, pela sua graça, nós sentaremos na bela ciã. E naquele dia, pela sua graça, nós sentaremos na bela ciã. Vamos lutar, soldado de Cristo, nesta igreja. O inimigo não pode vencer esta peleja. Os obreiros desta igreja, vem consagrado as suas vidas. Para tirar do inimigo, as almas que estão perdidas. Não adianta o inimigo querer lutar contra os obreiros. O nosso Deus nos livrará do laço do passarinheiro. O sangue de nosso Jesus vai nos proteger. E quando estamos em perigo, nosso Jesus vem nos socorrer. Para nos dar a vitória e o inimigo vencer. Não adianta o inimigo querer lutar contra os obreiros. O nosso Deus nos livrará do laço do passarinheiro. Ao fim da área grande batalha, haverá um troféu. Todos os soldados de Cristo irão para o céu. Condecorados com uma coroa, dada por nosso Jesus. Condecorados com uma coroa, dada por nossa coroa, dada por nossa coroa. O nosso Deus nos livrará do laço do passarinheiro. Condecorados com uma coroa, dada por nossa coroa. O meu salvário levou os pecados meus. Eu já deixei o mundo e os pertences seus. Agora eu sou o templo do Espírito de Deus. Agora eu sou o templo do Espírito de Deus. No jogo e no cinema, eu não encontrei paz. Também vi que as danças pertencem a Satanás. Os vícios e as laidades, somente tristeza traz. Só em Jesus Cristo que minha alma satisfaz. Só em Jesus Cristo que minha alma satisfaz. Fui lavado no sangue de Jesus nosso Senhor. Nas lutas contra o mal, ele me faz vencedor. E trazendo que eu escude o Santo Consolador. Ele salvou minha alma pelo seu imenso amor. Ele salvou minha alma pelo seu imenso amor. Orando e vigiando com Jesus eu vou seguindo. Sei que as profecias estão todas se cumprindo. Agora só espero aquele dia tão lindo. De encontrar meu Senhor e os anjos de ser bem-vindo. De encontrar meu Senhor e os anjos de ser bem-vindo. Eu sou feliz porque vou morar no céu. Eu vou viver junto com o meu Salvador. O meu Jesus já foi preparar lugar. Pra todos aqueles que o aceita com amor. Aceita Cristo e deixa o mundo de pecado. E tenha paz dentro do seu coração. E venha ser da família de Jesus. E ter certeza da eterna salvação. Agora vejo como mudou minha vida. Desde o momento que abri meu coração. Com toda fé eu abraço em Jesus Cristo. E não somente aceitei a religião. Aceita Cristo e deixa o mundo de pecado. E tenha paz dentro do seu coração. E venha ser da família de Jesus. E ter certeza da eterna salvação. Hoje meus passos são guiados por Jesus. Eu vivo mesmo sempre alegre em minha vida. Eu só espero a hora de Jesus voltar. Para levar a sua igreja querida. Aceita Cristo e deixa o mundo de pecado. E tenha paz dentro do seu coração. E venha ser da família de Jesus. E ter certeza da eterna salvação. Cantando e nos de louvor para o meu Senhor. Quero agradecer. Pela grande salvação. Que o meu coração veio enriquecer. De quando eu aceitei Jesus. Uma grande luz sobre mim raiou. Eu sinto ele bem presente. No calor ardente do consolador. Nas horas de angústia ele traz. Uma grande paz para o crente vencer. Até o inimigo sabe disto. E o sangue de Cristo tem muito poder. Jesus só me traz alegria. Passo noite e dia sempre a esperar. Que o grande Deus de Israel. Me leve pro céu onde irei morar. Me leve pro céu onde irei morar. Jesus só me traz alegria. Jesus só me traz alegria. Passo noite e dia sempre a esperar. Que o grande Deus de Israel. Me leve pro céu onde irei morar. Que o grande Deus de Israel. Me leve pro céu onde irei morar. Enquara de Israel. O grande Deus de Israel. Ou perd 떠�ρίi morar. Eu路erapia e morar do futuro. Minha existência como um pedaço. O grande Deus será que predomin plaisir estar. Per amorveria e morar. Até o Se Sunshine 어 Gran Obra. Por aíijke corrente. Por aí maybe dreide. Beijo onde si é em Var söyles. Esperamos á pequenas contengereis. Para ser vitorioso e alcançar a salvação Precisa aceitar a Cristo de todo o coração Confessando os seus pecados E com Deus entra em comunhão E andar sempre com Jesus Quem anda na luz não perece não Para aprender de Jesus O Evangelho deve examinar É Ele que nos ensina Como devemos andar O Cordeiro imaculado Que morreu para nos salvar Com Ele nós temos vitória E em breve na glória iremos morar Ele é o caminho e a vida Que leva para a ciã Ele só traz alegria Dentro do seu coração Deixe o mundo de pecado Para ter a salvação Vem agora, ó pecador Para o reino de amor Longe da perdição Vou confiante seguindo meu caminho Porque Jesus comigo vai também Estou seguro de que não estou sozinho Vou caminhando para Nova Jerusalém É tão gostoso ter a salvação É tão gostoso ter a proteção de Deus O inimigo não toca em nossas vidas É Jesus Cristo que protege o servo seu E vai comigo nesta jornada cumprida E surgem as lutas no passar do dia a dia O nosso Deus é meu escudo e protetor Ele que guarda todos que nele confia Com Jesus Cristo nós seremos vencedor Eu vou seguindo o evangelho anunciando Sempre levanto esta palavra com amor Estamos vendo o evangelho anunciando Estamos vendo o grande dia Aproximando Os pentes salvos de morar com Salvador Que maravilha ter a direção de Deus O Espírito Santo viver em nossas vidas Por seu amor Por seu amor Jesus me desce do seu Quanto salvou a minha alma perdida Como Senhor eu vou viver eternamente Junto de Deus esta vida não tem fim A todo instante A todo instante eu sinto Ele presente Pois eu não vivo É Jesus que vive em mim E agora eu vou não ver Enquanto de Deus esta vida não tem fim E agora eu vouстрular